Oi filha Cris, que gostoso, vem aqui na praia, vem cá fazer carcelinho, nossa filha Cris, é muito legal Cibolinha, vamos fazer um carcelinho, vamos fazer um lindo carcelinho, e as crianças vão ajudar a gente, não é criança? Opa, eu também gosto de fazer carcelinho, opa, tem que ter uma brincadeira que não precisa de água Eee, vamos fazer um carcelo muito lindo, vamos fazer um carcelo, vamos fazer um carcelo, vamos fazer um carcelo, eee E assim, eles começaram a fazer um lindo carcelo na areia, mas eles tiveram uma surpresa, porque a tia Cris trouxe um lindo presente Crianças, eu tenho um presente para vocês ficarem aqui na praia, eu vou pegar, peraí Eeeeee, aqui está a criança, espero que vocês gostem, eu vou abrir, tá bom? Olha só que gracinha, é um balzinho pessoal, que legal, que bacana Vamos ver o que vem nele? Ah, e uma pazinha, uma pazinha teneira, olha aqui, a gente faz assim, teneira a areia, ah, que gostoso E a gente pode fazer um buraco, depois colocar água dentro, o que mais? Ai, ai, é formato de um, olha aqui, o que? Um carcelo marinho gente, olha aqui algo, que gracinha, que lindo E esse aqui, oh, uma pazinha, que amor, não é gente? Olha só, que legal, e agora, o que será que tem mais? Ai, um rastelo, uhul, um rastelo lindo, olha, olha que legal, 2 horas de tinta E aqui, mais uma pazinha, parece de fazer sorvete, olha, fica redondinho Ai gente, nossa, o rastelinho vai ficar lindo E aqui tem mais um, que é, oh, olha a boneira, que amor Tem mais um, que é a tartaruga Eita a tartaruga marinho, olha quanta coisa que tem Uma paz em forma de teneira Um cavalo marinho, uma pazinha normal, um rastelo, uma pazinha que parece um sorvete, oh E aqui, uma baleia, e aqui uma tartaruga marinha Ah, o que é tartaruga marinha? Cacão, cadê essa tartaruga família? Ela não veio, mas não Ela veio sim, eu vou chamar ela, tá? Peraí, ela já vai vir aqui pra gente Oi, quer saber com a minha amiga, vem aqui Cacão, ela tá vindo, olha lá Oi, dona tartaruga Que bom que a senhora vai vir aqui com a gente também Muito legal Ai, os crianças estavam esperando para chegar Mas tá faltando alguém Cadê a Magali? Ela ainda tá com pedido isso, é triste, por isso Por isso, é triste, ela ainda tá com pedido isso Ah, mas ela vai melhorar, amanhã ela vem, não é? Amanhã ela vem sim, amanhã ela vem Cada um pegou uma fazinha E todo mundo começou a ajudar a fazer o pastelinho Então vamos lá, que aqui também vai ajudar Eu vou usar essa daqui, oh Tem uma parte que parece uma peneirinha, tá? Vamos começar? Então vamos lá Todo mundo começou a ajudar, Tia Cris A fazer o pastelinho Cada um fazendo a parte Ai, Tia Cris, que legal Um monte de aranha pra gente brincar Um monte de terrinha Ah, a aranha não suja, né Tia Cris Ai, que legal Meus amigos brincando comigo Ninguém tá dentro da água Oba! Pena que a Magali não pode vir, Tia Cris Ela ainda tá com piriri Mas amanhã ela vem, né? Amanhã ela vem, Cascão Gente, vamos fazer logo os castelos Vocês ficam só conversando Vamos trabalhar Todo mundo juntando areia Vamos lá O Cebolinha ajudou com o rastelinho verde Chou bastante areia A Mônica ajudou com a pazinha azul E o Cascão ajudou com a pazinha de bola E a dona de Tarugas Olha o Fernando Vamos lá Criançada Calena Que Marcello, hein? Vamos lá Nada de preguiça Uh, uh Eu preciso ter uma casa pra dormir de noite, gente Pode deixar nada A Tarugas vai fazer uma casa muito legal pra senhora Agora vou fazer um despeito do castelinho Nas paredes do castelo Neles vai ter um cavalo marinho Olha lá, criança Agora vamos fazer uma baleia Olha lá, gente Aêê! Que linda a nossa baleinha Só tive a sua ventinho Ai, é uma alga Aí Agora uma tartaruga Eu enchi de areia aqui na forminha Vamos fazer uma marchinha aqui na beiradinha do pastelo Olha lá, vamos ver se vai virar Que linda que está ficando Olha aquela tartaruga Olha aqui Você já me fez com sua homenagem Você gostou? Ai, que bom Eu não sei se você fica tão feliz assim Que bom Mais um cavalo marinho Olha Vou aqui na sua frente o cabelo Eee Sebris, sebris Oh, o moço trouxe amendoim Como é amendoim para nós, sebris Que delícia Ah, é mesmo o moço trouxe, né? Vou comprar para vocês então Sebris, eu já tive uma ideia Vamos inventar o nosso cartão comigo Esse cabelo lindo Nossa, que legal, Cebolinha Vamos ir, vai ficar lindo Então vamos Então vamos Vamos entrar na sua casa E eu queria morar aqui na sua casa Que vocês fizeram Eu posso ir lá em cima, dona Mônica Claro, senhora tartaruga Fizemos para você Mas você pensa que acabou? Não acabou não Você pode ir lá em cima Porque a gente vai fazer um abrigo para você Igual você descobre E você vai ver que legal se vai ficar Fica lá em cima que a gente vai trabalhar Olha, vai lá, dona tartaruga Bona tartaruga, olha lá atrás Olha aqui, bona tartaruga Temos uma surpresa para você Oh, muito obrigado Uma casa de verdades Então, a dona tartaruga desceu lá em cima E começou a entrar na sua nova casa Bem devagarinho E muito feliz Tchau, dona tartaruga Fica aí na sua casinha, tá bom? Agora a gente vai nadar na praia, dona tartaruga Tchau Oh, criatada, muito obrigada Obrigado pela minha casa nova Gente, que legal Que ficou nosso castelo Olha só, olha de cima Oh Que lindo, hein? Com a entrada para a dona tartaruga Então ela tem bem Que é a Cristinha E quem gostou do outro vídeo da praia Se inscreva no nosso canal E se inscreve no nosso canal Que Deus gostou Se inscreva no nosso canal Para saber que você é um vídeo novo para vocês Leia 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 Tem uma surpresa para cada um. Um presente. Então, cada um vai ganhar um presente da Tia Cris. O primeiro que vai ganhar um presente é o Cebolinha. Olha o Cebolinha, seu presente. Olha que lindo. É um caminhão, Cebolinha, para você brincar aqui na areia. Nossa, Tia Cris, um caminhão. Que maravilhoso, Tia Cris, que maravilhoso. Tia Cris, tira esse postiquinho em volta. Que falassem uma perlinha, uma lede. Olha só que gracinha, crianças. Olha que lindo. É um caminhão. Uau. É um caminhão. Olha que legal, gente. Dá para colocar areia dentro dele. Que fofinho. Olha só que gostoso. Cebolinha, pega aqui para você brincar. Nossa, Tia Cris, que tal para colocar um pouquinho de areia lá. Então, coloca o Cebolinha. Tia Cris, estou colocando. Nossa, que legal, meus brinquedos. É um caminhão muito maravilhoso. Obrigado, Tia Cris. Muito obrigado. Ai, que bom que você gostou, Cebolinha. Agora eu vou dar o presentinho do Cascão. Ô, Tia Cris, agora é meu presente. Ô, Tia Cris, ô, Tia Cris, ô, ô. O que será meu presente, Tia Cris? O que será meu presente? Gente, mas o Cebolinha ficou tão feliz com o brinquedinho dele, né, Cebolinha? Fiquei feliz demais, Tia Cris. Fiquei feliz demais. Eu vou brincar mais um pouquinho. Mas eu quero ver o que o meu amiguinho Cascão vai ganhar. Olha só, Cascão, esse aqui é o seu presente. Nossa, Tia Cris, que lindo, que grandão, Tia Cris. É o meu brinquedo preferido, o traçor, traçor na areia. Tudo de bom, Tia Cris, obrigado, hein, Tia Cris. Obrigado. Olha só, que coisa mais linda, Cascão. Uau, dá pra você fazer a estradinha. Que lindo. E olha só, a fazinha que veio é daquela redonda, que parece sorvete, ó. Olha que legal. Uhul, ó, que lindo, parece um iglu. Vamos fazer mais um? Então vamos. Nossa, essa areia tá ótima. Ela tá no ponto de fazer castelinho, fazer figurinha na praia. Nossa, Tia Cris, que legal. Parece um iglu daqueles de gelo que as pessoas moram lá no Pono Norte, né? É, mas também parece sorvete. Eu acho que a Magali parece que é sorvete. Nossa, Tia Cris, que legal. Essa parzinha faz esse sorvete quando eles pegam sorvete pra gente. Olha, Cascão, que legal. O seu caminhão, ele vira, ó, quer ver? Ó, quer ver? Faz assim, aí ele vai virando, ó. Nossa, que fofo. Faz um barulhinho. Aí você pega e faz o buraco que você quiser, ó. Uhul. Olha que lindo que ele estava. Nossa. Tá vendo, Cascão? Que legal. Dá pra fazer muitos buracos. Muitos buracos na areia, Cascão. Olha só. Depois levanta e guarda. Aí vai andando pra outro lugar. Aí faz mais buracos. Nossa, eu sabia que dá certinho pra você brincar com cebolinha? É, dá pra você brincar com cebolinha. Você pega a areia e coloca no caminhão do cebolinha. Cebolinha, vamos brincar? Vamos brincar de... Eu pego a areia e você pra caminhão. E você leva pra construção. Tá bom, amigo? Tá bom. Então tá, eu vou jogar essa negrita aqui pra colocar areia com o... Pra caminhão do seu presente. Pela aí. Cebolinha, ó. Eu vou começar a carrucar o chão. Caminha escavadeira. E vou colocar no seu caminhão. Você vai ver que manobra muito radical. O cebolinha começou a manobra o caminhão. O caminhão escavadeira dele. E parecia um trator. Vocês sabem. O Cascão é doido por tratores, né, gente? Agora que ele viu os barcos na praia, ele disse que ele também quer saber consertar barcos. Porque ele achou muito grandes. Então começou o trabalho deles. E assim, eles brincaram por muito tempo. Se divertiram muito. O Cascão só faltou mergulhar dentro da areia. Eu nunca vi gostar de terra igual esse menino. Ele gosta mesmo, né, Tia Cris? E, Cascão? Pelo menos é que a gente pode brincar juntinho, né? Já que você não põe na água. Põe muito terra e areia. E pronto, acabou, gente. É assim que eu gosto. Tia Cris, você não trouxe um presente pra mim? Isso é uma única. Trouxe sim, Magali. Pera aí que eu vou pegar, tá? Opa! Mônica! Mônica! A Tia Cris trouxe um presente pra nós também. Magali, esse aqui é pra você. Olha só. Eu escolhi pra você um baldinho. Aliás, se chama regador. Nossa, Tia Cris, que lindo, que lindo meu presente, Tia Cris. Olha pra mim, por favor. Tia Cris, que lindo pra mim, por favor. Eu quero ir lá no mar pegar a gargulha. Tá bom. Vou abrir, Magali. Olha que gracinha, pessoal. Várias coisinhas. Olha. Ah, é o Siri. Que legal. O que mais? Ah, essa aqui é a parte que enche de água. Uma pazinha. Ó. Essa pazinha é boa demais, gente. Uma pazinha redondinha. Olha só que legal. Você é demais, Tia Cris. Você é demais o meu presentinho. Tia Cris, Tia Cris e eu. Você trouxe um presentinho pra mim também? Claro, Mônica. Acho que eu ia esquecer de você, minha linda. Oba! Olha aqui o seu presentinho, Mônica. É um baldinho lindo. Tem um monte de pazinhas pra você escolher com o qual você quer brincar. Oba! Olha pra mim, Tia Cris. Olha pra mim, por favor. Olha que gracinha, Mônica. Que lindo, ó. Veio essa aqui. Redondinha, pequenininha. Veio essa daqui, que é uma peneirinha, ó. Olha que fofinho. Vai peneirando a areinha. Igual a mamãe peneira farinha, ó. Tem essa daqui. Que é um rastelinho. Tem essa daqui, que é uma pazinha. Olha que lindo. Que lindo, Mônica. Tem esse aqui, que é um peixinho. É um gorro final. É uma baleia, Mônica. Que gracinha. É um Moby Dick. Moby Dick. Tem uma tartaruga marinha. Tem uma conchinha. Uau! E por último, um cavalo marinha. E aqui você pode encher de aguinha, Mônica. Igual o regador da Magali. Eu acho que eu vou lá com vocês, pegar água no mar. Vamos lá? Vamos vencer o barzinho banjador. Com a linda mar. Vamos lá. Olha. Olha, já foi um monte de agora. Olha, cobriu o ar, gente. A maré subiu. Olha. A ilha de cobalhinha, a ilha de cobalhinha já foi cobrada pela água. E aí, gente, parece que é misteriosa. Ela está gostosa do mesmo, gente. Vamos pegar a aguinha. Aqui. O regador. O maldinho. Isso. Vamos levar pra lá. Aguinha. E a aguinha do regador, ó. Olha que bonitinho. Cheio de furinho, gente. Uhul. Dá pra molhar a areia. Faz um monte de furinho na areia. Que legal. Magali, você está precisando de um banho, Magali. Vai lá. Suzeirinho, você. Aí. Dentro do palde, Magali. Não tem banheira, não. Está muito gostoso aqui dentro do paldinho. Agora dá banho na minha amiga Mônica, Tia Cris. Tá bom, dá banho na Mônica. Mônica, agora é a sua vez. Boa. 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 Ai, que limpinha. Nossa. Eu acho que foi daqui que inventaram chuveiro, gente. Eu acho que antigamente não tinha chuveiro. Só tinha regador. Depois que inventaram chuveiro. Olha que legal. Olha que limpinha que ela ficou. Olha só. Boa. 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 Dá o banho Uhuuu Uhuuu Ai que limpinho Você ficou, meu amor Muito bem Tia Cris E agora? Como é que você vai dar banho para ficar ali No bloco de água ainda A todos os dias ali, Tia Cris Pois é, não sei o que eu vou fazer Eu tenho que passar um paninho nele É, tá Tia Cris Eu não vou tomar banho de água não Você sabe, eu não gosto de tomar banho Eu tenho medo de água Eu não vou tomar banho não Porque ficar sujinho Você acha que a gente pode Ficar cheio de areia desse jeito? Da coceira Não Tia Cris Você passa um paninho em mim? Já tá bom Então tá, vou pegar um paninho para passar em você Pera aí Vai ficar mais ou menos né, Cascão Não vai ficar aquelas coisas não Olha, tem areia até na sua boca, Cascão Você não tem vergonha? Você não tem vergonha não, Tia Cris Eu gosto de terra Eu gosto de areia Uhuuu Eu sou sujinho mesmo Mas eu sou um bom camarada Tia Cris Eu sei que você é bom camarada Tudo bem Vai ficar sujinho mesmo, tá? Não sai com paninho não Mas tá bom, você gosta de ficar sujinho Cada um gosta de uma coisa né, Cascão Fazer o que? Tia Cris Tia Cris Tia Cris Ó, agora eu vou fazer os castelos Eu não preciso fazer os castelos Eu quero te ajudar Tá bom Então eu vou começar a fazer os castelos E vocês vão me ajudar, tá bom? Êêêêêêê Eu também ganhei presente Olha aqui meu presente, gente São várias torres Pra gente poder montar o castelo Eu acho que vai ficar bem bonito, hein? Além desse presente Tem mais um cozinheiro Sabe o que é? Olha que lindo! É em forma de castelinho Meu baldinho Ai, eu acho que vai ficar lindo Nosso castelo, pessoal Vamos começar a fazer? Vocês me ajudam? Vocês me ajudam, babies? Tia Cris Eu tenho que fazer tudo em volta, né? Com essa parte aqui, ó Que vai formando um castelo mesmo Porque aqui tem o formato dos tijolinhos E dentro também tem Eu acho que vai ficar lindo Amarão Amarão, meu Amarão Um pouquinho menor Um pouquinho menor, tá vendo? Amarão 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 A gente tem a torre Amarão Que eu não mostrei Amarão 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 Primeiro vamos colocar bastante areia Pra começar a fazer o castelo Né, gente? Olha só que legal A gente bate bem Pra ficar bem firme Tá vendo? Isso mesmo Vamos apertar com a mão Se não, se ficar solto Ele não fica no formato Tem que apertar bastante Vamos pôr mais Ó Que legal Isso Agora a gente vai virar Vocês acham que vai dar certo? Tchan tchan Vocês acham que vai ficar legal? Ah, eu acho que vai Vamos ver Uhul Que lindo Mais um, mais um Uhul Olha Com portinho e tudo Que lindo Como vocês acham que vai ficar isso? Né? Vamos ver E aí E aí Olha que lindo Tirar essa parte aqui A gente vai virar juntinho A gente vai virar juntinho Eu quero ver como que vai ficar cada um Tá? Bom Eu vou fazer isso daqui Que eu achei muito legal Que é uma parte da torre Quando vira Da sentinela Então vamos ver como é? Tchanam Ó Vamos ver como vai ficar E aí Uhul Ah Ficou um pedacinho só Ah Mas acontece Vamos pôr de novo De novo, hein? Bate um pouquinho Tchanam Ah, esse não dá muito certo não Gente Vou fazer o outro Esse daqui É do Castelinho A parte menor Ó Vou virar, tá? Atenção Como será que vai ficar, hein? Vocês acham que vai dar certo? Então vamos ver Uhul Deu certo Nossa Cada construção legal Esse da portinha Eu achei demais Então vamos ver esse daqui Ele é todo diferente, ó Tchanam Vamos ver Vamos ver como vai Atenção É Lindo, lindo, lindo Agora Esse pequenininho aqui, ó Azuzinho Tchanam Número 3 Uhul Ficou bonitinho também Agora Vamos fazer esse aqui também Parece uma arca Tchanam Ó que legal Isso Parece um bolo de rolo, gente Bem aqui Fechado com goiabada Que mais que tem de legal Vamos virar os bichinhos, pessoal Ó Bolsinho Será que o bolsinho vai ficar bonito? Vamos ver Vamos ver Tchanam Atenção 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 Uhul Tchanam É Saiu mais ou menos Agora 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 vamos ver A concha Uhul Eeeh Que de seria Seria Achei tão legal Tem mais umas aqui De arca Arca Esse aqui também Ó que fofo Vamos fazer aqui Partinho Aqui Olha lá Ai não deu muito certo Esse Por último Por último Esse daqui Vê Vou fazer bem aqui Ó Eeeh Nossa Que bonitinho Eu amei Como vocês gostaram mais Crianças Esse aqui Que tem a entradinha Uma portinha Mas é pequena Esse aqui Que tem uma porta Grande É bem alto Cheio de Tijolinhos E torres Em cima Esse aqui Que tem É a parte De trás Dele Esse aqui Que tem Um cartão Que pequeno E esse aqui Do lado Quanto vocês gostaram Mais Também tem O siri O golfinho A conchinha Ai Só o golfinho Que ficou meio Vamos tentar Fazer o golfinho De novo A baleinha De novo Tá Pegar mais A areia Mais molhadinha Que eu acho Que dá mais certo Aí Uhul Vamos ver Aí Ficou mais bonitinho Agora Crianças Olhem só Como ficaram Bonitos Os castelos Vocês querem ver De pertinho Sim Nossa Que legal Cicely Cicely Que legal Esse golfin Tia Clis Vai estar faltando Um rabinho É Eu sei O rabinho Deu certo Muito O que eu mais gostei São esses castelos Grandes Tia Clis Eu também gostei Desses castelos Grandes Nossa Sensacional Sensacional Olhem só Que lindos Que ficaram Os nossos castelos Uau Olha só Que gracinha O Siri também Golfinho A confinha O golfinho As barcas Nossa Muito bacana Tem uma última arca Aqui para virar E os nossos amiguinhos Se divertiram muito Nesse dia Aqui na praia Foi muito legal Fazer todos Esses castelinhos E todos Os bichinhos Foi muito gostoso Pessoal Quem gostou Do nosso vídeo Do castelo Já sabe Tem que deixar Seu like E tem também Que clicar No sininho Para receber Todos os nossos vídeos E também Não se esqueça De compartilhar Com seus amiguinhos Tá Um beijo Pessoal Até o próximo vídeo Tchau Tia Cris Obrigada Dos presentes Tia Cris Obrigada